E vamos falar hoje sobre esse embrólio da Ana Maria Braga, porque a gente lembra que a gente terminou o programa sexta-feira, falando, na última sexta, falando que havia zedado o clima, de fato, entre a Ana Maria Braga e a Rede Globo. A gente contou naquela oportunidade que a Ana Maria Braga, ela teria ido à direção da Globo relutante com essa coisa de trocar o horário, não queria que o Mais Você, ano que vem, ou com a chegada do Big Brother, tivesse essa nova troca de horário. A gente lembra que a Globo chegou a oferecer a manhã inteira para a Ana Maria Braga, que ela também teria recusado, mas na sexta-feira a gente falou que com a negativa, para fazer a reversão de horário, o clima teria azedado. E aí a gente saiu uma matéria que, enfim, para mim não foi muito surpresa, do Leonardo Ferreira, que eu vou ler para você, porque essa matéria, inclusive, aqui, ela foi capa do Retratos da Vida. Jornal Extra do Rio, né, para outra câmera. Está aqui embaixo, ó. Está aí embaixo, ó. Essa é a matéria, Ana Maria Braga vai deixar o comando do Mais Você em 2024, Globo pensa em nomes para substituí-la. Isso é isso. Essa é a manchete. Essa é a manchete. E aqui diz, né, na matéria que, inclusive, alguns nomes já estavam sendo cogitados, nomes que a gente até já falou aqui. Nomes da, como? Eliana, Rita Lobo e Paola Carosella. Sim, sim. A gente sempre abriu um alerta, olha, a chegada da Paola e da Rita Lobo não é à toa. E isso, Sônia, casa, com uma informação muito certeira que eu tive hoje, essa manhã, que eu vou trazer, sobre a Tati Machado. Tá. Mas antes, só para explicar, essa matéria aqui que está no extra do Jornal Impresso, a matéria que foi publicada no site, o jornal parece que tirou do ar a matéria. Porque Ana Maria... E nas redes sociais já não está mais. Já não estão, é. Só que a gente tem o Jornal Impresso que a gente recebe todos os dias. Isso aí. E a Ana, ela fez um vídeo para desmentir essa notícia. E ela, nesse vídeo, ela enfatiza que qualquer mudança será avisada por ela. Mas a gente sabe que tem muitas mudanças que começam a ser planejadas lá em cima. E que os próprios apresentadores não sabem, né? A gente ressalta muito isso aqui. Tem coisas que a gente fica sabendo antes. Por exemplo, como foi a saída do Faustão, a gente avisou com um ano de antecedência, nem a CGcom estava sabendo. A saída do Life, a saída do André Mack e tantas outras que a gente noticiou, que inclusive foram negadas pelos próprios apresentadores. Muitas coisas que a Ana só soube que estava rolando através do nosso programa. Inclusive, quando a gente falou, estão querendo limar a Ana das manhãs, isso foi negado e deu três semanas transformar o programa dela num quadro. Quer dizer, a gente fica sabendo de coisas que estão sendo negociadas e que ainda não foram para os apresentadores. Então, assim... Então, não é uma questão dela avisar, a gente avisa ela. A gente avisa. Então, de uma certa maneira, eu me solidarizo aqui com o Leonardo Ferreira, porque eu sei como essas coisas funcionam ainda mais para ele que trabalha na Globo. Deve ser mais difícil, né, poder publicar uma matéria assim. Eu acho que a gente vive uma fase muito ruim, que os mensageiros das mais notícias estão sendo jogados na fogueira. Por isso que eu falei que eu me solidarizo com o Leonardo Ferreira. E eu não encaro também como uma notícia ruim. Agora, a informação também que eu tenho, e aí eu acho necessário esclarecer o público, por que que tudo que já foi falado, ela nunca falou, mas veio agora falar. Ela disse uma frase significativa, isso interfere nos meus negócios. É porque o telefone da Globo, hoje de manhã, começou a tocar, porque como a Ana já tem cota de anunciantes vendidas em fila de espera para o ano que vem, a Globo não sabe ainda se com o término do Mais Você vai fazer uma transição para um outro programa e levar esses merchanes que já estão assinados. Muita gente, muito anunciante começou a ligar e falando que história é essa, e aquela nossa cota de final do ano vai acabar. Então isso deu problema comercial, ela precisou se posicionar para o mercado, para o mercado. Mas eu acho que foi de uma forma um pouco torta com o jornalista, porque quem é o apresentador para dizer que o jornalista não tem fonte? Quem é o apresentador para dizer que o jornalista não fez uma apuração criteriosa? Eu não vou perguntar que jornalismo é esse. Que jornalismo é esse? É o jornalismo que já está sendo feito pelo Leonardo há mais de uma década na empresa que você trabalha e gera lucros para a sua empresa também, Ana Maria. Exatamente. Para mim foi uma falta de respeito com o colega. É, eu achei um desabafo, claro, ela está no direito dela, mas tão cheio de clichês em relação à imprensa, né? Porque isso, vocês e seus fofoqueiros desqualificando um trabalho que é altamente profissional. Como se ela não precisasse de audiência também. Exatamente, né? Que é profissional, que não difere dos outros. Então é muito feio isso, Ana, muito feio, na verdade. Obrigada.